Música Depois da ameaça da General Motors na GM de deixar Gravataí e retroceder nessa especulação, o tombo maior vem da Pirelli, que está anunciando ou anunciou nesta segunda-feira a desativação da sua unidade em Gravataí, concentrando a sua produção de pneus de motos em Santo André, São Paulo. Secretário da Fazenda, Davi Severmini, o que isso significa para as finanças municipais? A Pirelli, é importante a gente entender que dentro daquele parque fabril aí nós temos duas empresas, a Pirelli e a Prometium, que é o braço chinês da fabricação de pneus, sócia da Pirelli desde 2016, se não me falha a memória. A Pirelli em Gravataí produz os pneus de moto, enquanto a Prometium produz pneus de veículos pesados, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas. Do ponto de vista de geração de riqueza, a Prometium é a segunda geradora de retorno de ICMS para os cofres do município, 10 milhões e 300 mil reais estimados para 2019. A Pirelli, com os pneus de moto, é a décima, 2 milhões e 500 mil reais estimados para 2019. Claro, estamos falando de receita direta via transferência corrente do ICM que ela própria gera. Há que se considerar toda a economia indireta que ela ainda gera através dos salários, da remuneração dos seus empregados, dos empregos que gera e da economia que ela induz, que ela contrata serviços, que ela adquire alimentação, transporte. E os tributos nisso aí embutidos. E os tributos neles embutidos de serviços tomados, por exemplo, ISSQN, que se estima em 500 mil reais por ano. Então, a gente tem que colocar isso, na minha consideração, em duas gavetas. Uma é a questão do que é o retorno direto no cofres, cerca de 3 milhões de reais por ano. Já considerando o IPTU? Já considerando o IPTU, que no caso da Pirelli e da fração que lhe cabe, corresponde a 150 mil, 160 mil anos, enquanto da Prometium 900 mil anos. Ou seja, a Prometium ocupa uma área maior dentro daquele complexo ali. Dá para fazer uma relação direta entre o tamanho do pneu que ela fabrica e o tamanho da área física que ela ocupa, enquanto a Pirelli, a ela, cabe a menor fração lá dentro do Parque Fabril. Mas também há que se considerar, numa segunda gaveta, o valor não mensurável economicamente, ou não apenas mensurável economicamente a Pirelli, tem 40, como tu mesmo disseste ontem, 43 anos de casa. Vai fechar 45 em 2021. Ela é um patrimônio de Gravataí. Gravataí se orgulha das empresas. Existe esse componente emocional também. E, além disso, existe a questão da economia induzida por ela própria nas suas relações comerciais, nas suas relações de emprego, nas suas relações de vizinhança. Então, isso, de fato, é uma... Esse segundo... Essa segunda gaveta, esse segundo aspecto, ele não é intangível, mas a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para, de fato, mensurar ele em números redondos. Ah, é tanto, estamos falando disso ou daquilo. Pelo comunicado da direção-geral da Pirelli na Itália, isso aqui é uma decisão irreversível. Não tem mais volta. Até 2021, esses 928 funcionários que a Pirelli tem em Gravataí devem estar desligados ou repassados para a Prometion. O que o município pensa fazer em termos de absorção dessa mão de obra? Ou, quem sabe, captar novas empresas para absorver essa mão de obra que vai ficar sem emprego nesse período aí? É, como eu disse, nós, como toda a imprensa e todo o país, fomos surpreendidos ontem por essa notícia. O prefeito Marco Alba recebeu ontem à tarde o board lá, das duas empresas, da Prometion e da Pirelli, uma para dizer que estamos desmobilizando, outra para dizer que estamos fincando bandeira e continuaremos, de maneira a deixar clara que existe uma sinergia entre as empresas, até porque elas são, como já dito, sócias. Então, inicialmente, é uma sinalização da Prometion de que vamos absorver a mão de obra tanto quanto possível. Bom, o que é possível? Não me cabe especular. Mas é óbvio que será possível tanto quanto a economia aquecer. O Brasil precisa voltar a crescer, né? Tudo isso, a Pirelli está tomando uma decisão muito mais do ponto de vista de reorganização, Fabril, está indo para Campinas, se não me engano, junto com uma fábrica de pneus de automóveis. Eu falei isso, André, Campinas. Segundo ela, porque lá estão as grandes fabricantes dos veículos, de moto ou de carro, né? Eu pesquisei ontem, ela fornece para BMW, para Audi, para Mercedes, enfim, assim como ela fornece para a Honda, para a Yamaha, né? Parece que entrou até no seu cálculo o fato da Honda ter descontinuado a linha de motos 125 cilindradas, a confirmar. Mas, ou seja, é uma decisão muito mais olhando o mercado, olhando as suas estruturas de fabricação, olhando daqui a pouco a jovialidade de uma planta, Fabril ou não, né? Nós, como eu disse, aqui estamos há 43 anos em Gravataí, ao passo que em Campinas ela pode ser mais nova. Talvez sim, olhando a facilidade tributária que um Estado oferece e que o outro talvez não possa oferecer, né? Embora eu tenha dito, e de fato hoje eu fui perguntado sobre isso, vocês tiveram alguma consulta do ponto de vista de tratamento tributário fiscal? Nenhuma. Não foi uma coisa assim do tipo, não me deram, então eu vou. Não é o objetivo deles. Então, até o momento é uma decisão interna, considerando as suas vantagens empresariais e suas conveniências de produção. O que se revelou na GM lá no episódio do ano passado, a GM dava um contexto mais abrangente, embora que a Pirelli também tenha dito assim, também há que se considerar questão conjuntural de mercado. O que ela quer dizer com isso? O mercado não está aquecido, né? O mercado, nós estamos com ansiosidade nas plantas, a gente vai aglutinar as plantas. Teria a ver também com esse sobe e desce das bolsas de valores em função da situação política nacional, ou uma questão é mais abrangente, é internacional, é mundial? Mas se fosse questão de bolsa e questão de estabilidade de mercado, eles não estariam confirmando investimento de 100 milhões de euros? Não sei quantos milhões... Há dois anos atrás eles falaram 220 milhões de euros no Brasil, na América Latina. E mencionavam Gravataí explicitamente como um dos endereços que iriam receber investimentos. Ontem, nessa mesma oportunidade em que Milão anunciou a descontinuidade de Gravataí, ele anunciou, reiterou que vai investir 100 milhões, 120 milhões de euros, se não me engano, no Brasil, mas não em Gravataí. Ou seja, não é o país não nos interessa, a América, a Mercosul não nos interessa. Na atual conjuntura, não temos por que manter duas fábricas, com ociosidade, talvez, nas duas, se eu posso, numa planta única, atender o mercado interno, daqui a pouco, num estado do Brasil, da federação, com vantagens que eu não encontro em outro. Isso me parece que é meramente uma questão de conveniência... Administrativa. Administrativa, empresarial e ok, é isso, né? O seu mercado se move pela margem de lucro, pela redução de custos, pela escala de venda. Então, sobre isso nós não teríamos muito a dizer. Por isso eu entendo que são coisas distintas. A GM, quando falava, ela falava de se retirar do país. A Pirelli está dizendo que a gente vai desmobilizar paulatinamente porque a gente vai focar em Campinas. Por outro lado, a GM seria a única aqui. A Pirelli tem uma vizinha de muros, intramuros, chamada para o Minton, que fica, né? E que, no momento, não concorre com a Pirelli neste nicho de pneus, mas assumiu da Pirelli o nicho de pneus, de máquinas pesadas, como a gente mencionou há pouco, com um giro financeiro muito superior. Então, é de se olhar também como é que segue essa vizinhança entre as duas empresas nos próximos 24 meses. Também é isso, não estamos sendo surpreendidos com uma notícia do tipo daqui a 30 dias está todo mundo na fila pegando o seu contrato. Não, nós em 24 meses, que é o tempo da implantação da linha lá em Campinas, eu acredito, e de haver outras gestões nessa direção. O prefeito Marco Alba ficou sabendo disso ontem, já baixou uma orientação interna para que a gente se aprofunde em todos os elementos que possamos colher sobre esse assunto para posicionar o governo daqui para diante em relação a isso. Certo é que, na medida, naquilo que for possível institucionalmente atribuído ao poder público, ele fará como fez no episódio da GM, com certeza. Resumindo, para as economias municipais, foi um tropeço. O tombo mesmo diz respeito àquele empregado que vai perder a sua vaca. Sem dúvida, é isso. Nós, ano passado, por exemplo, nós tivemos o encerramento das atividades da Concep. Absorvemos um impacto financeiro tal e qual este. Se nós falarmos exclusivamente no retorno do CMS, né? Sempre considerando que a gente não pode ser insensível, e o governo não é, a situação e a circunstância pessoal dos funcionários lá empregados. Assim como perdemos ano passado e fizemos nossos consertos internos para suportar, agora temos esse anúncio e ele não se dá imediatamente, como a gente falou, ele tem uma progressão. Vamos ter, sim, que nos reposicionar nesse sentido. Fazer o dever de casa, acertar nossas contas, imaginando essa perda de receita iminente. E mais do que isso, estando atento também à questão social, à questão que se coloca lá sobre a empregabilidade das pessoas, que isso tudo vai ter que ser olhado, mas com calma. E aprendendo a caminhar nesse cenário aí, que a gente não sabe bem como é que ele vai se materializar nos próximos 24 meses. E aí